Violência na zona sul da capital. Homem assassinado no loteamento Marivã, aqui no bairro Santa Maria. No momento do crime, a vítima identificada como Gustavo Santos, de 23 anos, ele e minha gente, estava sentado em uma cadeira na porta de casa. O Marcos Couto, quando a gente soube desse crime, imediatamente foi até o local e a gente vai tentar entender o que aconteceu. Põe na cena. Era início da tarde, quando um carro branco estaciona aqui na rua Ubatã, loteamento Marivã. Homens armados descem e vai em direção à vítima, Gustavo Santos, que estava sentado logo ali. O Gustavo estava sentado nesta cadeira no momento que os homens se aproximaram. Armados queria somente ele e deflagraram vários tiros. O Gustavo até tentou correr, mas não conseguiu. Caiu logo ali e os homens, da mesma forma que chegaram, foram embora. O carro branco que estava ali parado serviu para dar fuga aos assassinos. A polícia foi acionada e realizou rondas aqui, mas infelizmente não conseguiu localizar os suspeitos. A polícia voltou a fazer patrulhamento para prestar a segurança à comunidade local. E o primeiro batalhão continua realizando rondas. A viatura parada para dar atenção à comunidade. Como explica aqui o Tenente Araújo. Tenente, mais viaturas realizando rondas para o local, né? Sim, positivo. Estamos fazendo onda diuturnamente aqui no bairro Santa Maria, como de todos os bairros atendidos pelo primeiro batalhão. Infelizmente, eles aproveitam momentos que a gente não está passando por uma rua determinada e acabam cometendo crime. Aqui em Marivã tem muitas ruas de fuga, né? Sim, sim. Muita rota de fuga aqui na região. Mas a polícia está trabalhando intensamente para combater esse tipo de criminalidade. O primeiro batalhão é comandado pelo Tenente Coronel Gladstone. A população ficou assustada com tamanha violência. A gente dava cartão a ele para tirar dinheiro e ele ia fazer pagamento e tudo. Prestativo, muita gente boa, não era envolvido com drogas. E essa morte dele, como se deu? Estava sentado na porta e como a gente ouviu, chegaram o pessoal, encostaram o carro longe, não perto, os caras foram andando, mataram e voltaram para o carro. Essa outra cidadã reafirma que Gustavo era uma pessoa querida no bairro. É, uma pessoa muito querida para todo mundo, prestativo. Todo mundo gostava dele, inclusive a gente, sempre, nunca negou nada, favor para ele. Ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo aqui, amigueiro, amizade ele tem de monte, de monte, de muito lugar. Pessoa muito maravilhosa. Ele foi morto inocente, não foi culpa de nada. Inocente mesmo, uma pessoa boa, boa mesmo. Ele estava sentado lá naquela casa lá de andar. Aí, só escutou os papos para lá. Aí, quando vieram me chamar, quando chegou, era meu filho. Qual era o nome dele, completa? É, Gustavo Santos do Nascimento. Quantos anos? 23. A informação é que ele era uma pessoa boa, amiga? Era mesmo, era. Meu filho era um menino bom para mim. Agora, fiquei sem ele. O meu filho recebia dinheiro. O meu filho fazia minhas compras. O meu filho fazia todos os mandados para mim. Me ajudava a tomar conta de dois doentes aqui dentro. Me defendia de tudo. De tudo de hoje. Quem vai me defender? Deus. Tem alguma suspeita de quem poderia ter tido essa vontade em tirar a vida do seu filho? Não, nunca. Nunca subi, não. Ele reclamava de alguma coisa? Não, era um menino bom, brincalhão. Ajudava todo mundo aí. Meu filho não tinha esse negócio de triste, eu com ninguém. Drogas? Não fumava e não bebia. Não, o negócio dele era um menino sério. Sério mesmo. Eu trabalhava, não achava assim um biquinho, ele ia. Quando soube me ajudar, às vezes eu estava devendo alguma coisa, ele trabalhava, me ajudava a pagar aquele objeto. Era assim, meu filho era bom. Meu filho era bom demais. O que a senhora pede as autoridades? Porque agora pedi as autoridades e justiça, né? Justiça. Justiça. O pedido de uma mãe, a cobrança que esse caso seja elucidado. É uma mãe, de certa forma, endurecida, né? Com certeza, por tudo que ela passa. Uma mãe que tem dois filhos com sofrimentos mentais, ela mesma falou, e tinha nesse outro filho o amparo. E aqui eu não vou fazer moralismo, nem juízo de valor do que é que ele fez, do que é que ele não fez. A minha preocupação agora com essa mãe, que tinha como fonte de renda o filho que morreu e que ajudava com os outros que ela tem, que tem necessidades especiais. A gente faz até um pedido, né? De uma forma assim, geral, para que a população, os amigos, os vizinhos ajudem essa senhora de alguma forma. E por aqui a gente vai cobrar pela investigação.